Oi, 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 oi Opa, oi, oi Opa, oi, oi Opa, oi Opa, oi Caralho, vai tomar no seu coto. Você tá bravo ou não? Você não deve jogar com essa arma. Não tem méritos nenhum. Você é um lixo. Com essa bosta aí você mata, você não tem skill nenhum. Ô, louco. Que isso? É o tipo colapso, mano? Meu Deus do céu, cara. Ai, caralho. Tá fraco aí, mano. Buffa aí, velho. Vamos sair aí que eu só pelu. Ah, eu já vi que entrou viado, mano. Tô fora. É, é, é. Ui, ui, macho. Olha o macho peludo aí, mano. Olha aí, seu lixo. Ah, agora me mostrou aí. Olha aí, seu lixo. Pelu. Eu dei lixo, eu só não preciso dei lixo. Por que que você vira, meu filho? Espera aí. O cara tá no final do mapa, mano. Aí sim. Prava a pena. Ixi, velho. Hoje de hoje, quando eu tava streamando na Slums, eu pautia, eu tava esperando. E aí, eu vou cair um... Mas agora vamos... Jogar mais, né? Por que que eu falo aí? É uma energia... Nem ligo nem respondo nem nada mas... Só dessa vez... Só dessa vez! Seus horrível ficar jogando de sniper ai seus horrível! Seus roliço! Seus roliço viado! Cê tá bravo mano! Seus... Seus... Cê tá bravo? Mano! Ahn! Quando eu salve! Bem roliço mesmo é jogar de sniper! Fica alto de merda! Polícia 3 Os caras só querem chamar atenção Assim que é bom, né? Conteúdo pro Paula